Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Receita Federal regulamentou o parcelamento das dívidas previdenciárias com a União. O repórter Paulo Laçalve tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A regulamentação da Receita, Roberto, diz respeito à medida provisória editada pelo presidente Michel Temer no mês passado e que coincidiu com a Marcha Nacional dos Prefeitos aqui à Brasília. A meta do governo é dar mais um pouco de fôlego a estados, distrito federal e municípios quitarem suas dívidas junto à Previdência Social. Mais detalhes podem ser consultados na página da Receita na internet. Mas, em linhas gerais, estados, municípios e o Distrito Federal precisam fazer a adesão ao programa até o próximo dia 31 de julho. E as dívidas são aquelas que foram mantidas por esses entes da Federação junto à Previdência até 30 de abril deste ano. O processo de pagamento vai se estender por 200 meses, ou seja, mais do que 15 anos. E a medida provisória também reduziu os juros e a multa cobradas por conta dessas dívidas previdenciárias. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E a gente segue aqui falando da Receita Federal, porque ela abriu hoje consulta o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, que contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no dia 16 de junho para mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes. Você pode fazer a consulta na página da Receita Federal. É fácil. Vá na opção IRPF 2017, Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Na nova página, procure a opção Consulta a Restituição. Clique, preencha o formulário com CPF, ano da declaração, data de nascimento e o código de segurança que será solicitado. Uma mensagem com a situação da declaração será exibida na sequência. Outra opção é o Receita Fone, no número 146. É possível usar também aplicativos para dispositivos móveis como Android e iOS. E com a liberação do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda e das Contas Inativas do FGTS para os nascidos em setembro, outubro e novembro, que começa neste sábado, a expectativa é que cerca de 14 bilhões de reais sejam injetados na economia no mês de junho. Frutas, verduras, arroz, café, cachaça e até cosméticos, tudo orgânico. Essas novidades estão na Biofar Brasil, o maior evento de produtos agroecológicos da América Latina, que acontece em São Paulo. O repórter José Luiz Filho esteve lá e conta pra gente. Uma babel de opções, marcas e itens. Tudo de um segmento que não conhece os efeitos da crise, o de produtos orgânicos. No ano passado, o setor faturou 3 bilhões de reais, 20% mais que em 2015. E as perspectivas para este ano é chegar a cerca de 3,7 bilhões de reais. Um mercado com uma enorme e crescente variedade de mercadorias e oportunidades, celebrado em grandes feiras, como a Biofar Brasil, considerada o maior evento da categoria na América Latina. Rogério, que planeja se tornar um produtor orgânico de hortaliças, veio à feira para fazer contatos e aprender. Vim conhecer mais sobre a área, sobre o setor, tocar a experiência, que aqui a gente encontra muitos agricultores, associações de agricultores de orgânicos. Além de aprendizado, quem vem à Biofar encontra produtos in natura, como as verduras, mas também arroz, café, sucos e até cervejas, cachaça e cosméticos. E com o apoio do governo federal, pequenos agricultores e cooperativas familiares têm a oportunidade de estar aqui para divulgar produtos, encontrar parceiros e fechar negócios. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário selecionou numa chamada pública 10 empreendimentos para participarem do evento. Todos são beneficiários de alguma iniciativa do governo federal, como o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, ou o PPA, Programa de Aquisição de Alimentos, além de contarem com créditos subsidiados do Plano Safra da Agricultura Familiar. A viabilização desses agricultores em eventos como esse, nesse caso, um evento internacional, é uma oportunidade realmente de prospecção de negócios para esses agricultores. As políticas de PPA, da gestão, das compras institucionais, elas são fundamentais para que esse agricultor possa iniciar um processo de transição agroecológica, de garantir a sua sobrevivência inicial e para depois ir para o mercado em condições melhores de competição, de produto estabilizado e de concorrência. Para a Hortência, esta é a primeira vez na feira. Ela veio do município de Augusto Correia, região da Amazônia Atlântica, no Pará. espera encontrar aqui muitos clientes para os doces, geleias e licores orgânicos de frutas regionais que produz com outras quatro famílias. A gente fomenta essa sustentabilidade através dos produtos, para agregar mais valor e abrir, digamos assim, esse mercado para outras pessoas conhecerem. Maria Azélia representa uma associação que reúne mais de 3.500 famílias e trouxe também do Pará acessórios feitos de látex orgânico. São jogos americanos, marcadores de páginas, centros de mesa e um lançamento, sandálias feitas com a seiva da seringueira. É possível manter as nossas famílias na floresta, ter uma vida digna, poder comprar coisas que nós precisamos, poder estudar, poder ir para a cidade, manter nossos filhos na floresta, mantendo a floresta. Patrícia Lousada, dona de uma loja de produtos orgânicos em São Paulo, veio à feira à procura de novos fornecedores e mercadorias e se encantou com os acessórios produzidos pela comunidade de Maria Azélia. É belíssimo, né? E a gente ficou interessado pelo tipo de material. É curioso saber que existe essa preocupação com o meio ambiente, que é um produto natural, é incrível. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a nossa programação está na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto